E no vídeo de hoje eu irei analisar mais três currículos, que é o da Tatiana Arruda Siqueira, a Flávia Cristina Maril Siqueira, Gesiel e Souza Freitas. Você que nos acompanha nesse quadro maravilhoso, já pega papel e caneta para que você possa anotar todas as informações, pois o vídeo de hoje está muito especial. Tem muitas delongas, Lucas, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do país. Meu nome é Alberico Neto, eu sou diretor do Papo e Curso Online. A satisfação imensa é poder estar aqui com você em mais um vídeo, em mais uma gravação. Mas antes de entrar no conteúdo raiz do assunto, entrar nas análises de currículo, eu quero falar para você do oferecimento deste conteúdo que está aqui na descrição do vídeo, o nosso site de cursos online gratuitos papcursonline.com.br. É o nosso site de cursos online e gratuitos onde vai te ajudar. A que você se qualifique, que você se prepare de uma forma melhor para o mercado de trabalho, tendo qualificação profissional e com cursos e conhecimento de qualidade. Dentro do nosso site, você vai fazer o seu cadastro. É muito rápido, muito simples, coloca seus dados pessoais e você já vai entrar para a área do aluno, onde você vai ver todos os cursos que nós temos dentro do nosso site. Você vai escolher o curso ou os cursos que você queira fazer. Dentro de cada curso, terá uma postila, um material didático para que você possa baixar. Se você quiser imprimir, fazer anotações, assim quando você estiver estudando e você poder estar se qualificando ali com materiais de qualidade, com conteúdo de qualidade, conteúdo que de fato é preciso ter no mercado de trabalho profissionais, que tenham as qualificações, os conhecimentos necessários do mercado de trabalho. Ao final do curso, de cada curso, tem um teste avaliativo para testar os seus conhecimentos, saber se de fato você aprendeu mesmo sobre o conteúdo. E se você tirar de nota 7 acima, você já poderá estar solicitando o seu certificado. Certificado esse que não é obrigatório, é opcional. Você caso queira solicitar o certificado, tem apenas uma taxa de serviço no valor de R$29,90. Mas lembrando, como eu já falei anteriormente, não é obrigatório, é opcional. Mas para que você possa comprovar o curso que você está fazendo, de fato é real, que você realmente fez esse curso, você pode estar comprando seu certificado, é um valor muito barato, muito barato mesmo para tudo que é entregue para você dentro de cada curso. Mas eu quero presentear você que está aqui me assistindo agora, para você que nos acompanha, para você que está aqui conosco sempre comentando, compartilhando, dando seu like, se inscrevendo no nosso canal, e eu quero presentear você um cupom de desconto para que você possa estar tendo um desconto na sua primeira compra. Aqui, também aqui na descrição do vídeo, primeira vez, este é o cupom que você vai utilizar para que você possa ter 50% de desconto na sua primeira compra. Ao invés de você pagar R$29,90 no seu primeiro certificado, vai estar pagando R$14,95. Maravilhoso, né? Valor muito, irrisório, muito barato para tudo que é entregue para você. Então não perca mais tempo, já clica aqui no nosso site, já começa a se qualificar conosco agora mesmo. Então já vamos direto aqui para a tela do meu computador, onde eu vou falar primeiro, começando pelo currículo da Tatiana de Arruda Siqueira. Ela que é da cidade de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, colocou seus dados pessoais, eu preservei aqui, né? Não coloquei, deixei a amostra, seu e-mail, nem celular, nem endereço. Mas aí fez corretamente, não colocou foto, pois não precisa colocar foto em currículo, como eu sempre cito. Só se coloca foto em currículo, se for o pré-requisito da empresa, tem que colocar uma foto padrão, tá? Uma foto 3x4, foto que nós tiramos para colocar em documentos, tá bem? Então, objetivo, ela segue um padrão aqui, está bem correto o currículo dela, tá? Mas vamos lá, vamos ver como é que está o currículo dela aqui. Atuar como terapeuta ocupacional, perfeito. Ela levou o currículo para a empresa que disponibiliza dessa vaga. Ela foi simples, clara e objetiva, é isso que você precisa fazer. Não colocar aquelas frases clichês, pretendo desempenhar a função que me for designada, e não sei o que, etc, tá? Isso aí é inscrição de linguiça, é só lorota. Isso não convence as empresas, as pessoas, né? Os entrevistadores. Você tem que colocar a função que você quer desempenhar dentro da empresa, fechou? Próximo ponto, formação acadêmica. Ela concluiu o ensino médio no ano de 2020, tá? Tá perfeito, tá correto. Mas ela está cursando psicologia e a previsão de conclusão é no ano de 2025. Só tenho uma ressalva para fazer aqui para a minha amiga Tatiana. Tatiana, se você está cursando psicologia, é porque, obviamente, você já concluiu o ensino médio. Então, a sugestão é, você que já faz uma graduação, seja ela técnica ou extensiva de 4 anos, você não precisa colocar que você concluiu o ensino médio. Por quê? Obviamente, para você poder fazer uma graduação, tá? Você precisa ter terminado o ensino médio. Então, esse ensino médio não precisa ter colocado. Não quero dizer que isso vai eliminar o seu currículo, tá, Tatiana? Mas, quantos erros tiver, melhor será. Então, não precisa você colocar o ensino médio, ok? Formação complementar são os cursos que ela fez, né? Ela tem o curso de assistente administrativo. Ela está cursando curso de aprendizagem profissional no setor bancário. Ela fez o curso de oratória. Ela tem o pacote office, né? Fez o curso de informática, que é algo essencial para ela poder trabalhar no seu dia a dia. E ela tem o curso de neuroanatomia, né? Eu considero currículos que tenham de 0 a 5 cursos considerados muito fracos, apesar de seguir um padrão. Ela precisa melhorar. Currículos que tenham de 6 a 10 cursos no currículo. Deixaram de ser muito fracos, mas eles ainda podem se melhorar bastante, podem engrandecer ainda mais. Currículos que tenham de 11 a 15 cursos. São considerados muito bons. 16 acima são excelentes, que dificilmente fica fora do mercado de trabalho. Apesar dela, aqui ó, se ela faz psicologia, ela deveria fazer cursos na área de psicologia, tá? Inteligência emocional, cursos de oratória e entre outros cursos, né? Cursos de relacionamento interpessoal, como atendimento ao público, porque ela vai lidar diretamente com pessoas, mais variados tipos de pessoas. Então são cursos que você pode fazer, Tatiana, que você pode estar engrandecendo o seu currículo. Beleza? Histórico profissional, trabalhou durante quase dois anos como auxílio administrativo no Banco do Nordeste, como jovem aprendiz, né? Por isso aqui, ó, o tempo de contrato geralmente é até quase dois anos. E por fim, não é menos importante, as informações adicionais. Ela tem conhecimento de digitalização, importação de documentos, elaboração de documento de ordem, atendimento de ligações aos clientes, cadastro de contas de pessoas jurídicas e físicas. E ela também fez um trabalho voluntário, né? Ação social, projeto de seleitor para as crianças. Isso aqui você pode deixar, Tatiana, para um momento de entrevista, que você deveria colocar aqui nas atividades, nas informações adicionais. Se você tem disponibilidade para trabalhar em tempo integral, se você tem disponibilidade para trabalhar em final de semana, feriado, se você tem disponibilidade para viajar a serviço da empresa, esse tipo de coisa. Se você já está apta para qualquer momento que alguém, alguma empresa lhe chamar, você já está pronta para poder trabalhar, são essas informações que você coloca nas informações adicionais. E não é isso aqui, isso que fica para o momento de entrevista. Fechou? Você fazer esses ajustes, você segue um padrão, mas se você qualificar o seu currículo e fazer os ajustes aqui nas informações adicionais, seu currículo ficará muito bom e dificilmente você ficará fora do mercado de trabalho. Fechou? O próximo currículo é o da Flávia Cristina Maria. O Siqueira era da cidade de redenção no estado do Pará. Ela tem foto aqui no currículo. Ela acredita que pelo modelo que ela seguiu desse currículo, teve como colocar aqui em cima, porque é aqui em cima que ela tem que colocar. Os dados pessoais têm que estar junto do nome, do estado, da cidade. Essa questão de documentação RG e CPF não precisa, porque as pessoas, as empresas, querem lhe contratar por suas qualidades, por suas qualificações, pelo seu conhecimento. Ok? Então isso aqui não precisa dizer, porque obviamente você deve ter esses documentos aqui, se você não tem ainda RG e CPF, título de eleitor, mas você já tem a idade adequada, procure o setor responsável da sua cidade para que você possa ter esses documentos o mais rápido possível. Sobre a foto dela, nós percebemos que não é uma foto padrão. Ela não está com camisa composta, ela está, como em casa, relaxando numa cadeira. Então esse tipo de foto aqui, ela segue o modelo aqui, que é 3x4, mas a foto não está padrão. Estilo de foto que tem que se colocar em currículo e quando solicitado, porque não se coloca mais foto em currículo, quando é solicitado como pré-requisito da empresa, você tem que colocar uma foto formal, uma blusa mais composta, no caso das mulheres, tá? Está numa postura adequada. Fotos que se tiram, obviamente, para documentos, como identidade, como CNH, e entre outros tipos de documentos. Beleza, Flávia? Então você precisa fazer já de cara estes ajustes. O ponto aqui, que deveria começar pelo objetivo, ela colocou embaixo, nós vamos começar aqui por cima, né? Onde ela começou aqui, ó. Formação acadêmica, ela tem o ensino médio completo, colocou instituição de ensino, e ela está cursando logística, tá? Está no primeiro período do curso de logística. É como eu citei no currículo da Tatiana. Se você já está fazendo uma graduação, você não precisa colocar que você conclui o ensino médio, porque, obviamente, para você poder chegar até uma graduação, você precisa ter concluído o ensino médio, fechou? Curso de aperfeiçoamento, ela tem o curso de informática e tem o curso de operador de caixa. São dois cursos apenas, tá? Currículo muito fraco, precisa engrandecer o seu currículo, minha amiga Flávia. Fazer cursos urgentemente, o mais rápido possível, para que você possa engrandecer o seu currículo. A primeira sugestão é, aqui no nosso canal do YouTube, baixe o modelo de currículo, siga o padrão, toque suas informações, as informações assertivas, e se qualifique o quanto antes para você ter mais cursos em seu currículo, deixar o seu currículo ainda mais atrativo. Fechou? Por que eu falo em seu currículo mais atrativo, mais chamativo? Porque a primeira impressão sempre é a que... Então, se o entrevistador, ele pega seu currículo e ele fica impactado de forma positiva, a pessoa vai querer te chamar para uma entrevista, ela vai querer conhecer você de forma pessoal, tá? Pessoalmente, olhar nos seus olhos, conversar com você, ver você falando. Mas se ela não se impacta com o teu currículo em forma de papel, por consequência, ela não vai te chamar para uma entrevista. Então, você precisa dar o seu melhor no seu currículo, tá bom? Por fim, não é o menos importante é o meu objetivo. Lá vai. Aquilo que eu sempre falo. Estou em busca de oportunidade para demonstrar meu talento, minhas habilidades, atuar na empresa. Vai ampliar ainda mais meus conhecimentos. Cara, isso aqui eu não vou nem continuar. Porque esse tipo de frase, esse tipo de texto clichê, eles não funcionam em currículo, tá? Em casos e outros casos, funciona, mas nesse caso aqui não funciona. Então, o objetivo primeiro, ele deve seguir o padrão, que tem que estar lá em cima, tá? Após os dados pessoais, o primeiro ponto é o objetivo. O segundo ponto é a formação acadêmica. O terceiro ponto são os cursos extracurriculares. O quarto ou o próximo ponto é a experiência profissional, tá? Que ela não colocou aqui, se ela nunca... Colocou aqui, ó. Experiência com vendas e atendimento ao cliente, trabalha em clipe. Mas ela não colocou as empresas que ela trabalhou. Se ela nunca trabalhou, ela deve colocar em busca do meu primeiro emprego. Porque aí, não há problema algum em você dizer que está em busca da primeira oportunidade. Você não pode mentir. E se você trabalhou em várias empresas, você vai colocar as três últimas, as mais recentes e as mais duradouras. Porque se você coloca currículo, com muitas experiências e experiências curtas, há algum problema em você. A empresa não vai querer te contratar. Você precisa colocar objetivos simples, para o objetivo é a função que você quer desempenhar dentro da empresa, ok? Então, Flávia, faça estes ajustes, que eu tenho certeza que seu currículo ficará melhor, mais assertivo, e você terá mais chances quando enviá-lo a uma empresa para que você possa participar do processo seletivo. Por fim, não é menos importante, a Gesiel Souza Freitas. Ela que é de Juazeiro do Norte, no estado de Ceará. E ela aqui, ó, também colocou foto, tá? Ela também até segue uma moldura correta, que é a 3x4, mas a foto dela não é a foto padrão, porque não é a foto, apesar de ser um pouco mais fechada, mas mesmo assim, não é uma blusa tão composta. Então, você precisa colocar a foto, Gesiel. Se for a pedido da empresa, como eu sempre cito, que seja a foto que você vai utilizar em documentos, tá? Fotos padrões, tá? Blusa composta, ok? Até por eu ser uma pessoa bem observadora, eu vejo que ela é como se ela tivesse tirado uma selfie com alguém e ela cortou essa foto. Então, como se ela estivesse em casa conversando com alguém. Então, você precisa tirar fotos adequadas para esse tipo de documento, que o currículo também é um documento, ok? Então, ela já começa aqui, ó, pela experiência. Ela não colocou o primeiro ponto objetivo, mas vamos lá. Experiência. Trabalhou como balconista de serviços gerais durante um ano, em uma pontificadora. Também trabalhou como operadora de caixa durante um ano. Não colocou o período, nem aqui. E ela trabalhou como repositor de mercadorias em um mercantil, né? supermercado, um mini mercado, durante oito meses. Está correto? Tem experiência, tá? Em três áreas aí distintas, né? Como atendimento ao público, ao operador de caixa, também atende pessoas, mas outro segmento. E repositor de mercadorias, né? Na área, nas prateleiras, organizando, né? Arrumando as mercadorias. Beleza? Formação. Ela tem um curso de rotinas administrativas. Ela até colocou aqui, ó, o ensino médio junto da formação. Deixa eu dizer para você, Gisele, você precisa seguir um padrão. Você vai aqui no nosso canal do YouTube, vai pesquisar como você elaborar um currículo atualizado. Vai estar lá um vídeo do Paulo ensinando como você deve fazer um currículo. Dentro do vídeo, na parte da descrição, terá um link para que você possa clicar e você possa baixar o seu currículo de forma gratuita, presente para você, para que você possa fazer um currículo assertivo, que de fato você terá chance, né? Ao participar em processos seletivos. E aí o padrão é o seguinte, dados pessoais, após dados pessoais, você vem com o objetivo, após o objetivo, você vem com a formação acadêmica. Você tem o curso, se você tem ensino médio completo, coloca ensino médio completo. Eu tenho o fundamental, coloca o fundamental. Se você já tem uma graduação, não precisa colocar que você conclui o ensino médio. Só coloca a graduação que você já tem. Beleza? Após a formação acadêmica, você vai colocar os cursos que você fez, as qualificações, que por sinal, aqui só tem o curso de rotinas administrativas, não tem nenhum curso, né? Num segmento que ela já atuou. Você vai ter que engrandecer o seu currículo. O seu currículo é você em forma de papel como já citei outras vezes. Então, se você tem de 0 a 5 cursos de currículo, seu currículo é muito fraco. De 6 a 10, ainda precisa bastante melhorar. De 11 a 15, você tem um currículo muito bom, de 16 acima, aí o teu currículo já é excelente. E o importante, que você faça cursos na área que você atua ou você deseja atuar, você quer atuar dentro da empresa, ok? Por fenômenos importantes e objetivos. Mais um texto clichê que não funciona. Ser um funcionário que realiza suas funções com responsabilidade. A empresa, ela está te contratando para que você possa ter responsabilidade nas suas funções. Você não vai ser contratado para você ser uma pessoa irresponsável. Você saber que tem algo para fazer, você não faz. Então, você precisa entender que esse tipo de coisa aqui é algo que é óbvio. No objetivo, você vai colocar a função que você quer atuar dentro da empresa, beleza? Fechou? Você entendeu, Gisele? Então, se você fizer estes ajustes, também terá uma melhor assertividade. Esse foi o vídeo da análise dos currículos de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui o que você achou. Deixa teu comentário. Se você quer que nós analisemos o seu currículo nos próximos vídeos, entre em contato conosco. Deixa teu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas também para que outras pessoas possam estar recebendo esse conteúdo em primeira mão. Ativa o sininho de notificações para que todas as vezes que postarmos um vídeo novo, você possa estar recebendo em primeira mão. Forte abraço. Até a próxima análise em currículo. Tchau. 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 Tchau.